Olá, tudo bom com vocês pessoas? Como é que vocês estão? Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui com a minha água, minha água verde Preparando também com... é o para-catnap, tá? Depois das conversas disso aqui, porque hoje nós vamos para ver a última parte Do jegue fantasma dos memes que o nosso querido Tautola fez Mas vamos ver essa palhaçada louca aqui As frustrações de um jegue com catnap Na verdade, eu acho que o Félix fez e aí o Tautola também tem edição dele Então tem vários outros memes, outras coisas que ele encaixa Várias outras piadas, né, que ficam aqui Que também tem edição muito louca dele Então, link na descrição pra vocês irem lá e conferirem E antes dos vídeos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino Vocês não perdem nada, estão gostando aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender, vai no canal Tautola Ele tá com o sonho de chegar pelo menos a 10 mil inscritos Ele é um canal muito novo, tá fazendo as edições agora É amigo do Félix, então tem a mesma parada ali nos memes, os tipos de carinha Eu tenho certeza que vocês vão curtir Então vamos lá, pessoas, a frustrações de um jegue A frustração de um jegue com o catnap Vamos lá, vamos pôr na tela Tá aqui, ó, a frustração de um jegue com o gato napo Gato napo, 3, 2, 1, foi Eu acho que eu não vou devolver Olha lá, ele vai, hein O que é isso aqui? Eu peguei pra mim O que é isso aqui? Eu vou ouvir mais pra baixo aqui Da hora, galera Parece ser uma luva arma Não, mentira Nossa, mas você não me fala, jegue fantasma Essa arma, quando a professora veio pra cima de mim Ela não era empada, mas eu encher ela de azeitona O que é isso? A gente veio parar Bom, como tem esse jogo de cavernas imenso Debaixo de uma fábrica de brinquedo Tá achando que é Minecraft? Caramba Exatamente Eu estou achando Fácil demais Que isso? Tá, toque isso Tá variado, é jegue fantasma cego Agora tem mais um Caraca, peraí, peraí Ai, meu Deus do céu Caminho estreito, viu Tem mais uma mão no chão Mas ela precisa ser eletrizada antes Ou seja, eu tenho que descer todo o caminho Ser o mais rápido possível Então vamos embora Isso aí é bom demais Eu tô vendo que a gente vai ter um baita puzzle De posto de luz agora Agora deu caralho, viu É eu o tempo atrás aí Né? Aquele meme Aquele meme me descreve Porque tipo assim Não está acontecendo nada comigo Não está rolando nada Estou quieto Vendo memes Tipo de carinha Dando risada do nada Eu vou te mencionar Brincadeira Eu vou te expulsar Do bagulho do bambu Eu falo Meu Deus O que eu fiz Eu vou te mencionar É treta Que você nem está Eu tô Eu não fiz nada O inferno Agora deu caro Brincadeira Vamos lá E o jegue fantasma, velho O raio de luz vai vir parar Nesse gerador Que deve acionar Esse elevador A última vez que eu entrei Num elevadorzinho Nesse estilo aqui Num outro jogo Que é muito pistola Puxa a alavanca Ai meu Deus do céu Verdade Péssimas lembranças Bora, 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 bora Ah não O elevador foi embora Era isso que eu não queria You're too slow Gostei do som Quer dizer Podia ter acionado a alavanca Desse lado aqui Não é o jegue Mas que burro É o jegue fantasma, né Caraca, mano Não é que foi Agora é só esperar Então, né Espertão Bonita demais Bonita demais Olha ali embaixo O que é aquilo ali, velho Olha o catunapo Parece um monstro Fazendo uma oferenda Para um monte de coisa É o catunapo Será que é o Hugwug? Eu fico insistindo Falando do Hugwug Como se ele fosse voltar Ele tá morto, animal É verdade O jegue fantasma Ah, sabe a Deus, né Mas o que é aquela maçaroca de coisa Parece ter resto É o mil e seis, meu filho Parece ter osso de ser humano Que isso? Olha o ruimzinho O mini ruim Que isso? Sai! Sai! Estranho Comeu Cadê o bichinho? Lá vem ele Cozinha Ele saiu com medo da luz Prestinha no meio da parede Que que eu falei Sai fora Ah, Zé da manga Que isso? É o smiling Zé da manga Sai, sai, sai Que isso? Ah, crento Tá cheio de barata aqui Aí não, pô Taca fogo nela, pô Cadê os bichos? Sass E aí, já é gosto que você vai fazer? Eu vou tacar fogo pra me defender Sass Mas já liga, vai ser um... Flamengo Ó, mas isso aqui vai ser gostoso demais, viu Que delícia Tem um outro botão aqui do lado Ou seja Sass Eu vou citar pra esse desgracento Ah, não, galera É... Uma anta, né? Eu não quero mulher, meu Deus Que isso? Não, fica tranquilo Vai dar tudo errado Eu acho que você vai ser energizado Fica tranquilo Vai dar tudo errado Sai, some, some Aqui a gente tem uma espécie de sei lá o que que é isso Sai, pressiona esse botão Ah, a plataforma girou Ah Mirada aqui Aê, agora foi E aí eu vou chegar na saída do labirinto Falou um cinto pelúcia trouxa Desgracento Agora A gente pode ir pra cima Que não Volta, volta ao cesto Volta ao cesto Fecha a porta, né? Não vai entrar ninguém Sai, sai Fechei a porta Esperta Isso é uma prisão? Olha, é uma prisão mesmo Dá pra ver umas correntes com uns grilhão, tá ligado? Credo Por que que tem uma prisão aqui embaixo? Você é anjo da Poppy Venha nos salvar Tu caga Me diz Nossa 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 Ah, não, não, não Eles entraram, ele vai me matar Não, é do outro lado Não, é pra que lado? As duas portas estavam fechadas Alguém não entendeu o que é Grabo Dracon Twistering? Eu não. Bora. Nossa, o Zangue Reference. Vira pra cá. Bora, 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 bora. Já vira pra cá, aí aqui vai fechar, e aqui vai abrir, anda, anda, anda. Vai, meu filho, vai. Vai, fiquei olhando aí, petuchinho. Soltam aqui, bora, 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 bora. Pra cá, pra cá, isso. Ah, tem um petuchinho ali, ó, sai. Não, 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 pra cá, soltam aqui. Ah, não vai abrir, não. Ah, eu caí. Solta mais um, solta mais um, segurança. Santos! Corregador. Ok, isso tá bem divertido. Deu certo? Não, mas eu sei lá, mano, eu vou correr, eu vou correr. Tem um elevador aqui. Aaaaaaah! Vai, Zadamonga! Eu vou errada! Ai, não, 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 não! Não! Eu sou muito imbecil. Solta mais um. Dessa vez eu vou errar não, hein. Sem jacuzis. Sem jacuzis. Acerta esse... Ai, não, não, não! Não! Que zoe! Pulo boa! Aí, Jack Fantasma! Geralmente, aí, 200 anos depois. Mas, animar para o meu filho. Você está bem? Nenhum dodói nem partes faltando? Fico feliz que esteja bem. Eu não quero perder mais amigos para esse lugar. E aí? Pistolícia! Jack Fantasma derretendo. Botou em P3. Estuário, ele te astou? Se você achou aquilo aterrorizante, espera só até ver um verdadeiro. Você se lascou até agora? Fica calmo, porque vai ficar pior. Exatamente. Se eu não me engano, agora, eu preciso subir. Prédio bonitaço aqui, ó. Abrir ele. Chegamos. A nova lazarense. Abre porta. Abre, abre. Não tem ninguém! Quer saber no que abrir? Então, não abre, não. As suas ferramentas não vão proteger você. Ah, não vai não, gato lazarento. Chega perto de mim para você ver. Dê a volta e vá para casa. É um tiro de Magnum. Bem que eu queria, viu? É verdade. Mas tem um buraco aqui. Ih, olha lá. Passou gataço. Eu não vou falar nada. Ai, Tautola, você imbecil. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou te contar uma coisa. Ogwog no Capitulo. Saiu ficando num bagulho desse aqui. Ai, 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 ai. Ai, não, não, não. Porra, de novo? Achei mais uma fita. Eu não aguento mais essas fitas. Vamos colocar aqui, né? Ah, eu queria mais umas 15. Que isso? Quem que é? Não sei o que que é. Ah, deve ser o Tautolinha. Mini Tautolas. Fudeu de véi! Ai, caramba! Nossa! Ah, ele vai me matar. Ele me prendeu aqui. Eu morri? Morreu. Morreu, mas passa bem. Morre baixo, Jazz Ghost. Galera falando, morre baixo. Tem que parar na entrada da fábrica. Isso aqui é a recepção, não é? Eu não tenho nem uma ideia. A gente só desiste, né? Só vai vivendo. Olha só quem voltou! Isso não é um Sonic vitimoso? Você vai me assustar? Você vai me assustar? Ô, Hank. Falar de você, cara. Não queria que você capotasse nas barras de ferro. Mentira, eu queria sim. Olha quem tá me ligando. Vai, vai. Deixa o raio da paciência. Vem comensário ao eu vou te pegar. Vou botar você pra mamar. Eita! Tô completando, hein? Não quero mole, não. Ah, vá. Alguma coisa meio errado. Não, Hank. Vou te aconselhamento e coloque debaixo da estátua. Nossa, mano. Eu fiz tudo isso pra conseguir essa bateria enorme? Exatamente. Não é? Ah, então era pra isso que tinha o espaço azul esse tempo. Ele não viu. Mas você foi folgado, viu? A bateria é minha. A bateria é minha. Ai, bota a máscara. Sai. Vai, homem. Não consigo ter ele. Sai. Como ele tem a máscara aí? Meu, você lazarento que vai me impedir. Olha que a máscara quebra, né? Entra, caramba. Você tá de brincadeira. Sai, catnip. Sai. Na capa do baixo, meu amigão. Tá precisando comer. Era pra real ser a comida. Fica quieto, velho. Vai aparecer, mano. Eu vou chuchar esse... Opa! Pitro referência. Então tapa. Tá funcionando? Mas por que não entra? Entra. Vai, 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 vai. Aperta um tom de novo. Falou, trouxa. Tô vazando. Pera aí. Não, não, não. Ninguém falou que você sabia escalar, não. Pera aí. Pera aí. Não. Você não é homem-aranha, não. Você é só um gato uma vez. Gato-aranha. Vai. Cara, eu tô sentindo que já já vai rolar uma batalha aqui. Vai exigir muita estratégia. Olha lá. Ele, ó. Cês viram ele passando com o rabetão? Que rabão, rapaz. Nossa, adorei. Sai. Não, catnip. Eu falei pra sair. Ele não tá saindo. O que que eu faço? Ah, eu não sei onde é que... Eu boto energia aqui? Por que que senão ele tá ficando torto? Eu não sei o que que é realidade, mas... Tô ficando maluca. Ele tá ficando lelé. Lá pra cá. Ele tá paradão ali. Olha, ele tá aqui já. Sai, maldito! Olha, eu energizei. Vou jogar aqui. Correu! Eu não vou jogar, não. Olha, ele tá indo pra cá. Não vou jogar, não. Aí para o fim da série de Pop Play Tales do Jack Fantasma. Bora, 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 acende ali. Joga energia aqui. Joga energia aqui. Nossa. Ah, eu só tenho fumaça nele. Deu certo, deu certo. Por favor, insira nova bateria? Eu vou ter que tirar de um daqui, fi. Põe ali, põe ali, põe ali. É mesmo. Beleza, foi. A mania já tá aqui de novo. Fudeu! Pula. Calma, calma, calma. Troca a luva. Energiza. Vai, caramba! Isso. Aqui. Aeeeeee! Aprendeu. Mamou. Mamou. Ele tá vindo. Já troca, já troca. Abre isso aqui. Energiza. Joga ali pra soltar a fumaça. Boa! Que não, tchê-tchênia! Que isso? Ele tá vindo por cima. Não, 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 não. Fecha. Não vai vir não, não vai vir não. Olha que safado tentando vir por cima. Some daqui lá na arena. É igual a Mango. De novo? Não, amigão. Já disse que você não vai. De novo? Solta. Não vai descer não. Ele desapareceu. É verdadeiro. De novo por cima. Que bicho chaste. Não vai. Volta, volta, volta. Força aí no escambito. Calma, calma. Tá ali, ó. Peraí, eu posso energizar o meu braço? Se eu não puder, porque eu tirei essa bateria, eu tô lascado. Nossa, mano. Se eu não puder. Não, não posso. Graças a Deus. Foi. Vamos embora, galera. 68 segundos. Vai, vai, vai. Abre direito. Mais uma, mais uma. Preciso de mais uma bateria. Tem que ser essa. O tempo todo. Lá vem ele. Lá vem ele. Troca, 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 troca. Não, eu errei. É pra lá primeiro. Êêêêê. Galera, alguma coisa tá acontecendo muito de errado, porque eu morri, eu reiniciei e o Catnap simplesmente não me ataca. O tempo tá passando e ele não vem na direção dos corredores por algum motivo. Ó lá, ó. O tempo tá passando. Eu tô de olho nele, eu atire e tudo mais. Só que não veio mais pro corredor. Só que não veio mais pro corredor. Ó, aí ó. Eu já imaginava que você era um covarde, que você é um magricelo que bateu o vento, e você saia voando. Lapada seca. Mas nesse nível, é sério mesmo, o tempo vai acabar, falta 21 segundos. Mano, bugou, bugou completamente, ele não vem. Mentira, não, mentira que eu vou vencer do jeito mais ridículo de todos. Ele não vem, faltam 7 segundos, ele não vem. Como assim? Mano, ok, agora o bagulho tá eletroficado, será que eu tenho que meter a mão aqui? Tá. Vai, fogo no gato! Ai, jegue fantasma. Não, mentira, mentira que esse foi o final do meu jogo, da minha gameplay. Projeto tá estendendo a mão pro Catnap todo, queimadaço. Ô, Projeto, você traiu, o cara te defendia. É sério que foi isso? Ah, é daí que a galera veio falar que traiu, né? É verdade. Ficou bugada pra mim? Minha batalha final foi bugada? O Catnap não veio pra cima de mim em momento nenhum da batalha. Nenhum o lazarento veio pra cima. Eu meio que entendo, porque... Olha a minha cara, eu sou... Eu sou um cara que impõe medo, beleza? Mentiroso! Mentiroso! E acabou do nada! E acabou do nada, olha esse tal tolinha, velho. Vou te contar as duas, três verdades pra você, viu? Tá memes, filho, tá memes. Bom, ó, espero que tenham gostado. Muito bom, né? Ainda tem, acho que, mais um compilado dele pra eu ver, que é o meu, que tá faltando ainda. E aí, eu vou separar isso no próximo vídeo. Espero que tenham gostado, né? O Jack Fantasma metendo o doido, fazendo as suas loucuras pra cima de pó, play e tênis. Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Se vocês não perderam nada, eu tô gostando aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre. Vão no canal do Tautola. Muito bom. Memes muito legais. E também divertidos pra você e pra toda a família. Muito obrigado... É, pra toda a família ali então. Obrigado, gente. Eu espero de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.